o salve pessoal belezinha terça-feira vamos lá conferir as novidades do Microsoft Rewards tem cartão novo parece que tem coisa bugada já o sistema tá lento e tá ruim aqui para mim também no OBS não sei o que aconteceu com o OBS Studio não tá capturando a placa de captura Enfim tá uma bagunça aqui eu tô tendo fiz uma gambiarra aqui para entrar então eu espero que funcione aqui sejam todos muito bem-vindos sempre né e vamos lá conferir as novidades bom cartão do Destiny 2 esse cartão aqui não tá abrindo e por algum motivo a gente clica nele não vai né e é são 500 pontos pela quantidade de pontos eu acredito que é venda de prata né se fosse em troca de uma conquista a gente estaria com 150 pontos né o novo padrão antigamente era 250 aparecer aqui em cima e agora aparece aqui embaixo mas tudo bem é para quem fez a pontuação ontem hoje tem nova pontuação né então fiquem sempre atentos com a pontuação de atividade onde eu entrei aqui aliás ontem não né foi quando que eu gravei o vídeo aí para o canal acho que foi ontem aqui né tinha no dia do tesouro semanal foi ontem é nós tínhamos aqui 20 20 ou 25 pontos e hoje tem mais então não deixem não deixem de fazer essas atividades aqui você escolhe um risco de estar perdendo pontos ok não esqueçam lá no site tem 10 pontos todo dia tá rolando não percam você pode ficar sem resgatar os pontos do site por quatro dias é o máximo a partir do quinto dia você começa a perder ponto então não esqueça se você esquecer você vai perder no celular para galera que recebeu o cartão de jogar né nem todo mundo recebeu já está confirmado que apenas metade da base metade da base beleza infelizmente é um cartão onde você tem que fazer uma atividade todo dia durante quatro dias e no dia se você fizer tudo certinho você vai pegar 140 pontos ok reseta toda segunda-feira vamos lá conferir as solicitações e agora eu vou ativar a minha aqui agora eu vou ativar eu deixei aí conclua três solicitações diárias né isso aqui reseta todo de toda todo dia às 14 horas ok eu não da semana passada não não cliquei não ativar nenhuma vez então já peguei aqui a de hoje e aí já conclui mais uma aqui uma mensal conclua seis solicitações diárias e quatro semanais já conclui mais uma e hoje é só dia oito em jogo com quem me pés essa aqui dá para completar hoje a gente já vai completar inclusive é turbo golfin racing esse turbo golfin racing aqui e essa não deixa eu ver se é isso mesmo 4gb vamos conferir aqui já eu ia falar meio sem saber eu ia dar um chute aqui com relação às conquistas né houve uma pequena polêmica aí durante semana ele entrou num cartão acho que foi ele entrou no cartão né de pontos para pegar uma conquista em troca lá e tá pegando e tá alto o som do jogo e é isso mesmo já fechei aqui o jogo não tem conquista ele tá naquele cartão de 500 pontos lá como um dos outros jogos né para jogar eu fiz um guia lá espero que tenha ajudado né o guia deu um pouquinho de trabalho rapaz daquele dia lá enfim e vamos lá e o outro jogo é o cricket 2022 e tem para xcloud também lembrando 44 giga maneira bem que tem para xcloud né esse aqui é é e é para todo mundo tá então você que tá no xbox one aí você vai ter que instalar o cricket o caso você não seja assinante ultimate né infelizmente ainda não tem uma assinatura eu gostaria muito que tivesse uma assinatura de xcloud né não tem você tem que assinar ultimate poderia ter uma assinatura é só de cláudia esses dias mesmo eu postei no twitter foi ontem 11 de ontem é uma propaganda de uma tv samsung o que led e 43 polegadas por três mil reais você compra a tv e ganha um um headset sem fio logitech g935 e é o que custa milão acho que você não tá enganado mil reais porque ele é sem fio e nessa tv vem com aplicativo do xcloud então você não precisaria se assinar ultimate vamos supor que você não tem um xbox o console xbox você quer comprar essa tv para jogar xcloud você poderia assinar o xcloud mas não tem ainda tem que assinar ultimate infelizmente às vezes a pessoa não tem nenhum pc e aí ela vai assinar ultimate tá ligado então eu acho meio estranho isso aí como está sendo tratado não fiz as mensais ainda e é isso beleza duas duas conquistas duas solicitações aqui o turbo golf racing apenas para membros ultimate ok mais 25 pontos e o cricket 22 para todo mundo mas só pode ser que o tal e vi a nuvem que assinante ultimate ok então tá aí essas foram as novidades vamos fechar aqui o cricket eu espero que vocês tenham gostado não muda né não tá mudando principalmente as semanais né toda semana e essa questão de apenas jogar né vamos vamos ver eu vou esperar esse cartão aqui desbugar depois eu posso lá no meu Twitter sobre esse cartão aqui acho que ela dá uma necessidade de fazer um vídeo só para avisar que o cartão desbugou tem praticamente certeza que esse aqui para preencher esse cartão aqui você vai comprar aquelas skins ali esses frescurinha que tem no na imagem aí ó vai comprar um no season alguma coisa assim de temporada e aí vai custar uns 40 por aí beleza tamo junto vou ficar por aqui obrigado pela presença de vocês nesse vídeo gente tá sempre atento aqui as novidades do canal do Microsoft Rewards tiver alguma dúvida alguma coisa esse canal aqui também é um lugar para você tirar dúvida a comunidade ajuda porque nem sempre eu vejo os comentários né é às vezes tem bastante comentário no canal e aí acaba que eu não consigo responder todo mundo então deixe seu comentário aí qualquer coisa tá bom eu vou estar atento aí e aí quando eu não tô atento eu já percebi que a galera vai responde isso é bom demais obrigado de coração a quem se dispõe tá vindo aqui no canal é e responder passar o feedback aí para galera que tira dúvidas eu vi uma pergunta ontem e é até rolou uma uma pré-treta digamos que o cara fez uma pergunta e falou que se ele ele tinha duas contas é isso foi lá no Twitter eu vi um cara falando assim tipo eu tenho duas contas e eu queria saber se eu posso fazer eu acho nas duas as duas contas minhas contas para poder fazer você não pode você só pode ter uma conta uma conta pessoal você quer criar uma conta fake é por sua conta e risco você quer ter dez contas no seu console fazendo rewards você pode ter você não vai conseguir fazer as solicitações você vai fazer o que você vai fazer essa primeira aba aqui vai fazer série semanal você vai pegar uma conquista todo dia vai fazer um cartão né de algum jogo que você comprar você vai poder jogar e tal essas atividades aqui acabou e o site lá né e só se você tiver talvez o rio no celular mas se você não for assinante ultimate provavelmente você não vai ter bom então é só isso aqui E aí a questão de você ter paciência juntar ponto com o tempo você vai chegar lá é solicitações aqui aqui dentro aqui essas diárias semanal mensal mas só para a conta titular assinante então mesmo da família vamos por aqui em casa eu sou assinante titular e o pedra assinante titular a gente tem faz essas atividades aqui o Rafael não é assinante titular e nem o Lucas então eles não fazem essas atividades aqui quando ele entra aqui tá tudo com um cadeadinho assim desenhado eles não consegue fazer nada fica por isso aqui tem as pesquisas também né tá isso aqui isso aqui é para todo mundo então com as pesquisas dá para pegar aí 4800 pontos por mês tem umas coisinhas assim sabe é que dá para de devagar devagar você chega ao longe juntando pontos mas poder não pode você só pode ter uma conta se de alguma forma identificar que você é o proprietário das contas você vai tomar lima aí você pode ser banido em todas ou só nas uma é aleatório infelizmente você ter mais de uma conta pessoal que para fazer rewards é considerado abusar do programa de pontos então você não pode só pode ter a sua se quiser fazer mais de uma é por sua conta e risco beleza eu vi lá o cara foi comentou que pode não não pode beleza realmente não pode estou estou afirmando categoricamente e não pode você faz se você quiser mas não pode beleza tamo junto vou lá obrigado aí pela presença a gente se vê hoje é terça-feira é eu voltar à noite aqui vou fazer uma breve live para a gente bater um papo tem um recado importante para passar para vocês é não consegui abrir live ontem era para ter ativado o clube de membros ontem vou ativar hoje em live junto com vocês tá bom não tem uma hora certa exata para começar a minha live eu quero começar a live até estourando até 7 e meia 8 horas da noite aqui é uma hora menos de Brasília então vai ser 8 e meia 9 horas horas de Brasília beleza a gente se vê por aqui e é isso até noite um abraço fui